Oi gente, hoje eu tenho season 3 Shopkins e eu tenho isso aqui e isso aqui no front e vamos abrir isso aqui ai que amor eu tiro eu vou ter Shopkins, ah já to vendo meus Shopkins e eu tenho 2 pocket tem isso tudo eu vou tirar isso aqui mas agora eu tenho meus outros Shopkins que eu tenho aqui aqui na lista aqui no front e muito aqui do um que eu peguei já very quick eu vou mostrar meu favor que eu queria vou colocar aqui aqui é meu Duplicate eu vou tirar esse box very quick aqui eu vou dar para meu amigo tá bom eu peguei Teeny TV peguei Teeny TV que vocês já viram no vídeo que eu tinha minha irmã aqui e já peguei o same one e o same color eu peguei um special edition aqui 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 eu peguei Taylor Rain mas dá um different color uh, yellow tá vendo? uh, croissant uh, croissant mrs croissant mrs croissant mrs croissant e eu peguei chocolate flavor que é brown chocolate mas tem white chocolate também eu só quero ver o que tá aqui dentro eu só quero ver o que tá aqui dentro ah, eu não tenho mas eu tenho outro color desse aqui a creamy cookie a creamy cookie a creamy cookie uh, i think um um eu só vou pegar dois eu peguei ah eu tô com a creamy cookie uh, dada tada um eu vou pegar dois eu vou pegar dois um baggy next so it became special edition it began pipe scissors there we go yeah rolling rolling rocking and rolling that Ella look at all my Shopkins here but I will put all my special editions here my Teeny TV special edition I will put all my not special editions here very nice, right? I will put all my chocolate favors in the middle I will put all my not special editions here in the middle I will put all my baskets here whatever I say ok ok, I have it but it is a different color oh very hard Japanese okay little bags wait, I'll buy a king side yay baby Taylor's rain buddy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta don't I don't want a king ok, I will go look out like here company Della Taylor rain company Della whatever name Della tell them total shopkin out there Ella yeah yeah thank you thank you ooh it's a key on white chocolate flavor sure what's going to say now a little thank you very thank you very thank you very okay now look yeah chocolate flavored key at white okay I gotta write a key in the middle come on I was gonna start shit under that here oh I'm little point too far my little shushu that will would you add ooh pretty um salto alto quer ver um salto alto então eu vou aqui esse é um salto ah vai aqui normal side agora a gente tem um chapéu tá bom vou tirar o chapéu 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 ah tá bom peguei meu chapéu out ah vai aqui take a favor move daqui ok agora bora bora ah ah uff que real ah 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 bem bobo ah a gente tem mais tá bom tá bom a gente tem ela esse é bem bonito ela vai aqui ah tá bom tô dando controle isso aí vai aqui eu só abri o outros uff ela parece bem skinny ela é bem skinny é bem skinny é bem skinny o fez ela tá se mocha e ela não tem ela achei acho que ela tem ela eu acho isso eu vou colocar no pack aqui eu vou colocar no pack também tá bom ah vamos estar fazendo outros aqui então vamos fazer esse aqui o é um lollipop o que é um apple lollipop porque parece que um apple lollipop é um apple lollipop open 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 não não tá peguei outro bag é É, deixa eu achar aqui, apareci bem bonitinho, ó, eu queria o green one, mas eu peguei o pink one. Verde, você vai aqui no pack, agora eu vou abrir daqui, porque eu quero abrir daqui... Eu acho que eu vou abrir daqui, ó, eu acho que eu vou abrir daqui, ó, eu acho que eu vou abrir daqui. Obrigado. Eu vou abrir daqui. O que eu vou fazer? Vou abrir daqui. Eu preciso cortar isso. Eu vou abrir daqui, ó, eu vou abrir daqui, ó. E aí, ó, eu vou abrir daqui, ó, eu vou abrir daqui. e eu vou tirar o casco aqui tá bom, vou tirar o meu bairro tem glittery tem que ver no bairro vou colocar aqui eu vou tirar o meu champ can eu peguei ela de tirada aqui ela e ela o frente-fraz é um frente-fraz é um frente-fraz vai aqui no bairro tem que sair no bairro eu preciso ela vai sair muito não é muito easy se você tem ela em esse pack é bem hard de tirar até meu finger ali tô bem bonito tá gente deixe-me no comentário special edition que eu gostei go chocolate flavor que eu gostei go normal que eu gostei e fala go season que eu gostei season 1, season 2, season 3 mas isso é tempo que eu gostei mas fala go season que eu gostei e fala go que eu gostei um special edition chocolate flavor ou normal porque eu peguei muito normal e 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